Como comprar um gift card aqui no PicPay, mas escolher o valor que você quer colocar, lembrando que tem que ser mais de 15 reais, tá? Primeiramente, vamos estar aqui na tela inicial e já aqui em cima aparece pra gente gift card. Então vamos entrar aqui. O que vai aparecer? Ó, vão aparecer várias opções, né? Você pode escolher qualquer um, né? Que aparece aqui nessa lista e quase todos aparecem da mesma forma. Eu vou colocar aqui no Google Play, que até tá impopulado isso aqui também, ó. Vou entrar nele normalmente e aqui embaixo pode perceber que tá escrito assim, ó, outros. Então a gente consegue digitar um valor, né? Sem ser estes fixos que temos aqui, ó. Tá vendo que são valores redondos e, né, valores 20, 30, 40, pulando de 10 em 10 praticamente. Com exceção embaixo, né? 100, 300. Aí vamos aqui, ó, clicar em Outros e vamos colocar o valor que queremos. Por exemplo, ó, valor mínimo 15 e valor máximo 300. Então vamos digitar, por exemplo, eu quero 16 reais e 52. Tá vendo? Porque às vezes você precisa apenas de um valor específico, né? Opa, eu quero um jogo, que o jogo custa 16,52. Se você quer apenas o valor do jogo, você digita o valor que você quer aqui e confirmar. Beleza? Eu preciso de 63,99 pra pagar uma conta que tá em aberto no Google Play. Então eu vou colocar aqui o valor. Confirmar agora. Vou clicar em confirmar. Aí aparece aqui, você quer pagar com saldo, né? Coloca saldo. Ou se você quiser cadastrar um cartão de crédito, aí vai de você. Mas eu ainda tô indo com saldo aqui. Continuar. Aí apareceu aqui o saldo na sua carteira, né? O valor que você colocou de gift card. Clique em pagar. Aí tem uma info aqui antes de clicar em pagar, ó. Você receberá o código no valor da recarga escolhida no recibo. Após o pagamento. O código deve ser resgatado na plataforma oficial do produto. Ou seja, não cai de forma aleatória lá não. Não cai de forma automática lá não. O crédito não é reembolsável pelo PinkPay. Então, esteja ciente aí. Vamos prosseguir. Pediu pra colocar a senha. Olha aí, aprovado, né? E aqui, gente, ó. Código de resgate tá aqui. É só clicar aqui, ó. Pra copiar. Não aconselho a fechar essa partezinha aqui antes de você copiar, né? Antes de você resgatar lá na Play Store. Depois pra encontrar aqui, nossa. Aqui tem um atalho, ó. Copiar e resgatar. Mas primeiro eu vou clicar aqui porque eu nunca fui por esse atalho. Tô vendo aqui pela primeira vez. Aí, agora eu tô aqui na Play Store, né? Eu vou resgatar. Vou clicar aqui em cima onde tem um Azinho, né? Onde tem a nossa foto. Vou aqui agora em pagamentos e assinaturas. Agora eu vou escolher aqui resgatar código. Vou colar o código aqui, ó. Inserir código. E agora eu vou clicar em resgatar. Confirmar conta. Você olha se o e-mail tá certinho aí que tá aparecendo. Clique em confirmar. Resgate concluído. Ok. Agora quando eu clicar aqui em forma de pagamento, ó. Vai aparecer pra mim o saldo, ó. Prontinho, gente. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida DimaTorzok Uh, yeah, uh, yeah, uh, uh